Olá pessoal, estamos com mais uma demo, dessa vez é Culebra and the Souls of Limbo. A nova vida começa de um... Acorda! Acorda! Socorro! Nossa, mas esse barulho está muito alto, gente. Pai do céu! Oi, oi. Tudo bem? Como é que vai? Vamos lá. Ih, o que é isso? O que eu faço? Pode me ajudar? Quase que falo. Eu sou uma velha senhora, prazer conhecida. Você é Culebra? O que te traz aqui? Você não lembra? Muito normal. A memória vai voltar quando precisar. Onde eu estava? Assim. Eu estava no meio de uma... Encontrar alguma coisa. Estou mais? Tem mais coisa ali? Amigo, o nome dele pica. Bonito Oh, é mavelinho Muito bom, adoro Olha, vou te falar, uma graça, por enquanto, adoro o jogo assim, estilizado Olha, que fortinho Vamos lá, o que é isso? Olha a cara do bicho Ah, não importa o quão escuro fique, as coisas vão iluminar lá na frente É assim que acontece no limbo Quando as almas com coisas não terminadas chegam aqui, elas chegam bem no âmago Dos seus maiores... Como é que eu posso dizer? Um arrependimento Um arrependimento E aí se torna um labirinto que eles não conseguem escapar Uma espiral de coisas negativas Mas sempre há uma saída Uma que você tem que achar Nenhuma alma está isenta dessa récara Isso inclui você, Culebra Alguma coisa te segura aqui Mano Eu vou falar pra vocês Que estava pausado esse tempo todo Eu estou falando sozinho Ai, que ódio Mas não perderam muita coisa não Foi Só Explicando Explicação do mundo Pro Culebra Que ele Ele tem que procurar nas outras pessoas Uma salvação pra si mesmo Não foi pausado, eu estou desculpando E eu só percebi agora Então Você não perdeu muito Meu nome é Crown Eu sou o serviço de entrega Brasileira Brasileira Para você comprar A União de venda Eu tenho um bagagem para você Para mim? Uh, pacote de pássaro Espera Culebra, certo? Sim Ski, short, dead Ah, o tempo voa aqui, então você vai te ajudar Olha para o lugar, para saber se é de manhã Tá, é Noitezinha ou noite Noitezinha ou noite Noitezinha ou noite Vai, vale É interessante Então eles vão ter coisa de de manhã, tarde e noite Oh! Dá pra derrubar o cloro Uau! Yeah! Oh! Se pra direita eu... Que isso? Parece que você tem uma cara O que é isso? Não quero ver nada não, nunca estou ouvindo Não, eu não consigo ainda Rosas e Darlene, oh meu pai Tinta fresca Ah mano, vamos entrar aqui para falar com a Rosa, né? Oi minha senhora, tudo bem? Como é que vai? Acho interessante o nome de uma floresta ser Rosa O nome dela é Rosa e a outra também é Rosa Ah não, é Flora e Rosa, desculpa Oi Rosa, tudo bem com a senhora? Como é que vai? Estrela, esclarece Estrela 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 eu não posso nova estrela do avile do avile o avile aes o avile e e t Não Não, não consegui falar Não, não consegui falar, tá bom Alguma coisa ali que eu ainda não falei com ela Ah, tá, desculpa Bom, é o máximo que dá pra fazer, né, pelo visto Pelo menos eu comprei uma pro Ah, tá com cara Opa Ah, caiu lá dentro Atravessar, não é um jeito Ai Um Ah, caiu lá dentro Ah, caiu lá dentro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. O que é isso? Eu não posso tentar abrir aqui Eu não posso tentar abrir aqui Eu não posso tentar abrir aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que maneiro Como você não percebeu a mãe? Eu procurei isso o dia todo Você não percebe que eu estava sentado, Leona? Oh! Ah não! O que significa? Agora eu vou ter que dormir até amanhã. Ai meu Deus. Já estou até prevendo. Como vai ser essa coisa de volta e vai e vai e volta. De novo, Crow. Você não vai falar de novo comigo, não. Tchau. 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 Eu vou lá! Mas eu vou lá. Lottery ticket? Ahhhh Ok, ok O que é que está aqui dentro? O que é que está aqui? Não, você está sentado em cima, pode sair. Não, você está sentado em cima. 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 Música Aham Aham Vai ter caos Masara Aham 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 Tem uma árvore com um X Olha uma árvore aqui Onde está a árvore com um X? Não tem X Será que está lá em baixo a árvore? Não, aqui ó Oxa Já Yeeeey! Ai! Hum! Cuidado! Ok... Pronto, agora eu tô pra lá Foi na... foi na mãe dela? É a mãe dela que tá criando isso? A mãe dela não conseguiu se molhar Ficou na casa Bom... Tá bom... Ah, valeu... Uuuh... Bupai... Bupai... Uhhh... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Seat. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, wow. Ok, ok, ok. Violet. I've started a home for the flower beginning, knock twice at this door, and it needs to be evening. Ah, I forgot the rock needs to give me advice. A pedra tem que me dar o... tem que me falar as coisas primeiro. Muito burro. 1, 2, 1, 2. O que é isso? Wow. Três coisas, estrelia que não se survive em a mesma região que se sprouted, so you have to stay in that valley today. Estrelia needs constant company. Estrelia needs to receive direct moonlight every night. Let's go! Oh! Hello! 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 Ah! Um desafio! Provavelmente Rosa. Rosa é a que não quer sair, provavelmente ela que vai ficar enchendo o saco. mas não quer sair de novo. Vou sair de novo. Sem dúvida que vou começar hoje em dia toda vez. No ano de novo. Ok, no ano. Vamos lá! Hum, interessante! Flora lembra a rosa não. Eu quero comprar a Stadia. Que se você for comprar ela direito em seu lugar. Entendi! Aham. Ok. Ok. 15. Eu tenho 15. Tá ótimo. Ok. Ok Qual é o melhor lugar? Onde nasceu Moonlight of the Night Precisa de ser muito de câmera Yey! Vendeu! Vendeu! Ela não foi comigo Meu Deus do céu A música mudou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A velha Escuta bem Rosa está recusando Seguindo em frente Ai que interessante Ela perdeu o controle Ela perdeu o controle E a escuridão no seu coração se transformou em espinhas Só vai piorar se você não fizer nada Você tem que confrontar ela Ela vai te fazer perguntas Ela vai te fazer perguntas Não dê a resposta incorreta Ok Que é isso? Que é isso? Ok Vai, vamos lá Você provavelmente não sabe nada sobre as espinhas O que é isso? Vou colocar uma... Toma Toma Ok Ok O que é que Nova É tão popular sobre os... É uma suculenta Ela não precisa de muita água Ela não precisa de muita água Ela foi Ela no Ela estava Claro Palestina Depois dá Ela 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 O que você deve fazer depois de dar a estrela se o que é necessário de Sunlight? Ela não precisa! Black vines! Black, black, black... Ok, black... Red... Yellow... Orange... I need one more color! Oh, blue, 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 blue! Black! The one can mix all the colors... Use! Toma! Agora eu preciso cortar Ok, muito obrigado Ela mentiu mesmo Vamos lá Toma Ah, mas eu estou de novo? Eu acho interessante que ele resolveu colocar uma representação dela como se fosse uma planta Porque uma planta normalmente não muda de lugar E é exatamente o que a Rosa não quer fazer Andando um adiante E adiante Por que a flora ainda não foi até hoje? Para não querer te largar Olha o nome dele Sim Achei que fosse para segurar Dá para apertar Oh meu Deus, abriu Ah, está rosa Da flora Ah, eu sei que você nunca vai entender porque Saiba que eu nunca vou entender porque você nos deixou Minha mãe tinha os problemas dela E eu também queria sair Mas a gente sempre está lá para você E quanto mais eu te odeio Eu estou disposto a esquecer E continuar Oh meu Deus Eu estou disposto a esquecer Vem comigo Vamos lá Onde está nos levando Onde está nos levando Eu só quero Eu só quero terminar Eu estou ajudando ela a fazer a passagem Onde está nos levando Onde está nos levando Onde está nos levando Vamos lá Todos os levando A Rafa Flora A Flora também quer ir Aí foi por ela que ela se desesperou. A apresentação do coração dela. Eu estava com muito receio de perder tudo que tínhamos. Mudar e nos perder. O dia que você manteu o pé... Manteu o pé é ótimo. Eu não... Eu não te perdoei. Aquele foi o dia que eu comecei a morrer. Eu deixei o medo me matar. Eu masquei vocês dois. Eu não me importo. Podemos sair desse lugar. Desculpa. Ela pode fazer a passagem. Eu sei que ele está me esperando em algum lugar. Eu sei que não lembra. Muito obrigado. Eu desculpe que alguém pensou pra sumir as duas plantas que é piransítimo. Eu acho. Oh meu deus, o que foi? A flor, a estreia, agora falta a flora, né? Depois que ela brigou com meu pai, ela não dormia mais no quarto, ela dormia naquela lá, e aí as dores nas colonas começaram. Acho que uma parte dela eu queria esperar pra ele passar pela porta da frente. Ela tinha medo de voltar pra cá. Ah, que lembrar. Acredito que é a minha hora de partir. Eu cumpri minha pombança e talvez eu não tenha muito tempo pra te agradecer. Mas eu sempre estarei grata. Obrigada. E ela foi. Posso interagir com alguma coisa? Não. Então vamos. Tem que dar a flor pro... Ah, tudo caiu uns pedaços. Socorro! Agora que elas se foram. Oh meu deus. Acabou. Né? Né? Não existe mais nada. Agora tem que ir lá. Ai! Ah é, tem que ser até... tem que ser de noite. Mas assim, deixa eu aproveitar pra ver se não tem lá o negócio que ele falou. Qual é a luz que eu estava enrolajando aqui? A luz é uma alvorecer, né? Um, dois... Oh! Oh! Você que quer ver Quando um dia está no seu mais quente Depois de deixar sua marca no game Do tablet para o talking ball, não stop spinning Não posso bater em lugar nenhum Não stop spinning Ah, 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 não Não, espera, o dia está no seu mais quente Está de manhã Aqui está Só um teste O que hora? Já? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Não, espera ag jaw Eu ajudei alguém Achei Eu estou com medo Eu estou com medo de depois que eu falar com a pedra The demo이 terminada Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Mano Muito bom Ah, adorei, adorei, assim Adoro essas histórias de Ajudar os outros Assim, o sistema de ficar voltando no passado Voltando não, né, reiniciando E tal, vai chegar uma hora que vai cansar Eu sei, mas eu acho que a história Quando é bem feita assim, né, que você vai Juntando pedaços do quebra-cabeça Eu adoro, adoro demais Adoro demais Então é isso, nos vemos na próxima E tchau tchau